Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda de Jesus, sejam bem-vindos aqui no canal, está começando mais um Tente Tudo! Então pessoal, já vou mostrar pra vocês o que vai ser no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazerem essa caixinha milk aqui, gente, olha que linda! Eu fiz ela no tema chuva de amor, tá bom? Que é o tema do chá de bebê, tá? E eu fiz essa rosa também, gente, olha que coisa mais linda! Vou ensinar pra vocês a fazerem desde o molde até a finalização, essa tag aqui, tá bom? Com essa fitinha aqui linda, tá? Vou ensinar vocês a fazerem tudinho, tá? O molde é super fácil, é com alguma coisa que vocês têm em casa mesmo, tá bom? Só vou falar que o molde é feito com folha de caderno, tá? Super prática, rapidinho aí pra vocês fazerem. Já vou dizer também que o vídeo ficou um pouquinho longo, porque, gente, eu tô ensinando vocês a fazerem passo a passo, tá? Porque assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar e como eu gosto de aprender e ver vídeos completos, não adianta eu querer colocar um vídeo aqui que não esteja completo, tá? Então, vou ensinar passo a passo certinho pra vocês, tudinho certinho, tá bom? Então, bora lá pro nosso vídeo? Roda a vinheta! Então, pessoal, pra gente começar com o nosso moldezinho aqui, tá? A gente vai precisar... Deixa eu tampar as coisas aqui. A gente vai precisar de uma folha de caderno normal, tá? Olha, não é um tamanho grande, tá? Na caixinha, tá? Pra mim é um tamanho bom, mas se você quiser fazer maior, aí você vai ter que procurar fazer um pouquinho maior ou mexer no molde, tá? Então, esse é o tamanho da nossa caixinha aqui, tá bom? Eu fiz a rosinha e vou montar com vocês a azul, tá? Então, aqui, bora lá. Vamos pegar, gente, uma folha de caderno normal, tá bom? Vou pegar aqui uma folha de caderno... Começar aqui do zero a zero mesmo, tá, gente? Do passo a passo pra vocês entenderem isso aí super bonito, tá? Vamos começar tirando essa rebarba aqui, bem rente a essa linha aqui, ao finalzinho das linhas, ou início das linhas, tanto faz, tá? Vou cortar aqui. Já voltei aqui com a minha rebarbinha, vou jogar fora. Tá aqui. Vamos começar. Gente, a gente vai começar aqui... Eu acho melhor tirar, né? Assim tá melhor? Tá melhor, né? A gente vai começar assim. Tá vendo essa parte aqui da folha, que é a parte de baixo, tá vendo? É maiorzinha? A gente vai fazer o quê? A gente vai dobrar ela aqui, ó. Tá? Em cima da linha a gente dobra, ó. Bem dobradinho. Vinca bem vincadinho assim, tá? E esquece ela lá, tá bom? E agora, ficou essa parte aqui da folha. A gente vai pegar essa ponta aqui, esse lado, e vamos vir até aqui pra gente achar o nosso meio da folha, tá bom? Vamos vir bem rente aqui. Vamos vincar bem o nosso meio, tá bom? Achamos o meio. Agora, de novo, a gente vai vincar com essa ponta aqui até o meio onde a gente vincou, tá bom? Ó. E vamos vincar novamente. Bem firme aí. Lembrando que o primeiro passo é o molde que a gente vai estar fazendo, tá bom? Do outro lado vai ser a mesma coisa. Deixa eu virar aqui, tá? Vou novamente juntar esse lado até o meio que a gente vincou, tá vendo? E vamos fazer aqui também. Pronto. Já temos... Dá pra vocês verem, temos quatro partes vincadas. Uma, duas, três, quatro. As quatro laterais da nossa caixinha já está pronta. O que a gente vai fazer agora, gente? Pra não ficar falho, né? É bem legal pra gente marcar. Vamos fazer a marcação aqui. Deixa eu pegar uma caneta e eu já volto. E agora com o auxílio de uma régua, gente, a gente vai marcar aqui onde a gente vincou pra gente não perder, tá bom? Você pode marcar com lápis de cor. Eu vou marcar com uma lápis de cor vermelha aqui, porque eu acho que vai ser melhor até pra vocês enxergarem, tá vendo? Marquei aqui. Vou achar outra linha onde eu vinquei. O legal é que essas linhas aqui da folha, ela já nos auxilia, tá, gente? Isso é muito importante, isso é muito legal também. Vamos vincar aqui, marcar bem marcado. Novamente o outro lado aqui também. Vincamos aqui. Um, dois, três, quatro, ok? Bora lá agora pros nossos quatro lados. A gente vai vir fazer a partezinha de baixo, tá? Mais ou menos, gente, três centímetros e meio, tá? Se você quiser marcar aí. Eu fiz um pouquinho no olhômetro, mas mesmo assim é bom vocês medirem, tá? Três centímetros e meio aqui e a gente marca. Deixa eu só marcar aqui, tá? Três centímetros e meio e a gente vai vir aqui embaixo e vai vir cá. Isso você pode não tá entendendo muito, mas no final vai dar tudo certo, tá, gente? Não se apavorem, não se assustem, tá bom? Aqui. Agora a gente vem em risco aqui também, aqui embaixo, pra gente não perder essa nossa marcação aqui, tá bom? Três centímetros e meio. Não liga não que a minha mão é meio torta. Três centímetros e meio. Vamos vincar agora, olha. Vincamos aqui, se você quiser passar até a reguinha assim, ó. Pronto. Vincamos a nossa parte de baixo. Agora vamos vincar a nossa parte de cima, tá bom? Agora com a nossa parte de cima a gente vai vincar. Quatro centímetros e meio, tá bom? Quatro centímetros e meio a gente marca aqui, tá? Do outro lado, novamente, pra gente não perder a nossa linha, tá? Quatro centímetros e meio vem a marcação. Agora a gente vem novamente aqui. Ou você pode riscar, ou você pode dobrar. Eu acho melhor dar uma dobradinha. Primeiro assim. Aí cada um faz do jeito que achar melhor aí, tá, gente? E agora, depois de marcado, a gente vem dar uma riscadinha aqui. Pronto, vamos vincar também. Vamos passar a régua pra ficar bem vincada. Vincamos. Aqui a gente vai pegar uma beiradinha de mais ou menos um centímetro, nesse lado maior aqui de quatro e meio, tá? Só pra gente marcar aqui, pra gente não perder a nossa linha de raciocínio, pra vocês não se perderem aí. Mais ou menos um centímetro, tá? A gente vai fazer essa marcação de mais ou menos um centímetro. Pronto. Quem já viu o caixa mil, que já sabe mais ou menos que beiradinha é essa aqui que eu tô fazendo, né, gente? Aqui. Pronto. Vamos fazer um risquinho aqui também. Pra gente não se perder na hora de passar o nosso molde pra nossa folha, tá, gente? Pronto. Só pra gente ter uma noção aqui, gente. Essa parte aqui, ó, vai ser a parte que vai ser dobrada, tá? Não precisa vincar, tá bom? Só o desenho pra gente não perder a nossa linha de raciocínio. A nossa, o molde tá quase pronto, tá? O que a gente vai fazer agora? Molde quase pronto. A gente sabe aquela abrinha que a gente guardou? Vamos pegar ela aqui, tá? E aqui a gente vai cortar, ó. Cortamos aqui, olha. Só pra vocês entenderem, tá bom? E aqui, como é a nossa parte de baixo, nós vamos cortar, olha. Também até a linha de cima, até aqui, tá? Cortar até aqui. Agora já com as nossas abas cortadas, estão vendo? Deixa eu só mostrar pra vocês, pra vocês entenderem a nossa linha de raciocínio, gente. Olha aqui. Deixa eu dobrar o contrário só pra vocês entenderem, tá? Vamos lá, ó. Tá saindo a nossa caixinha milky. Olha aqui. Tá vendo? Que legal. Vai ficar super legal, né? Pronto. Nosso molde tá pronto. Agora, o que que você vai fazer, gente? Você vai passar esse molde pra uma folha que você for fazer. Aqui, gente, são os papeizinhos que vocês podem estar utilizando, tá bom? Esse papel A4 aqui, você encontra folha de sulfite, você encontra colorida, pode ser cartolina, pode ser color set, na cor que você tiver aí, tá bom? Agora aqui estamos com os nossos papéis devidamente cortados. A gente vem agora com o nosso molde, a gente posiciona aqui, tá, gente? E a gente vem dobrando. Eu acho, assim, muito mais prático, tá? Ó. A gente dobra rente, tá, gente? Ó. Temos a nossa abinha aqui. E aqui a gente segue o mesmo processo. Vamos ignorá-lo aqui. Lembrando que o papel tem um lado certo, tá, gente? A gente ignora aqui. Vamos seguir o mesmo passo que a gente fez da nossa folha de sulfite, da nossa folha de caderno, tá? Achamos o meio, vincamos bem vincadinho. Novamente vincamos o lado, tá, gente? É um jeito bem fácil, que às vezes não precisa nem de muito molde, tá? É só pra gente ter uma noção de aquilo que a gente tá fazendo vai dar certo, tá? E aí a gente vem aqui e vinca novamente. É o mesmo processo lá do nosso... Do nosso... Aqui tá pronto, olha. Nossos quatro lados. Vamos vincar mais um pouquinho? Não quer demais vincar, nós só falamos aqui, né, gente? Pronto. Vincamos. Aí a gente pode vir com esse nosso papel aqui, tá, gente? A gente posiciona aqui, tá? E a gente pega e dobra. Olha que legal. Tá? A gente dobra. Dobramos. E aqui, novamente, a gente vem... Deixa eu... Vou deixar uma abinha maior lá em cima. A gente precisa da marcação... A gente vem aqui... Isso mesmo, dobra. Tá? A gente vem e pega uma abinha... Vamos dobrar aqui direitinho. Pega mais ou menos uma abinha aqui de um centímetro, tá? A gente vem e dobra. Estamos aqui quase prontos, tá bom? Agora a gente... Vem aqui, cortamos, igual nós cortamos a nossa folha... Esse excessozinho aqui embaixo... Cortamos aqui... O mesmo processo do molde, tá, gente? Aqui... Estamos aqui, tá? Todo mundo tá entendendo? Agora vamos partir pra nossa montagem da nossa caixinha. Essa montagem, agora vocês vão precisar de cola, tá? Eu vou estar utilizando cola bastão. Que eu acho que é bem melhor, não fica escorrendo, nada disso, tá? Vou vir aqui e vou passar cola nessa abinha nossa que nós fizemos, tá? Passei cola. E vamos juntar aqui, tá, gente? Vamos arrumar bem arrumadinho, bem rente aqui a nossa caixinha. E vamos segurar um estante... Opa! Vamos segurar um estantezinho aqui. Agora com o nosso papel devidamente colado, a gente vamos colar o fundo, tá, gente? Ó. Essas duas abas então pra dentro e essas duas pra fora. Vamos colar somente essas duas aqui. Tá? A gente cola como se fosse colar uma caixa normal, tá, gente? Passei a cola. Pra auxiliar aqui eu vou colocar a minha mão aqui por dentro, tá, gente? Pra firmar esse fundinho, porque a caixa tá vazia, tá, gente? Então a gente pressiona aqui um pouquinho aqui. Põe assim pra baixo, assim. Põe a mão lá dentro. Dá uma segurada. Tá? Até secar, tá bom? E agora com a nossa caixinha devidamente colada, esse é o fundinho dela, tá? A gente vai partir pra fechar aqui em cima, olha. Juntamos aqui. Tá bom? Lembra daquela faixinha que a gente deixou de mais ou menos um centímetro? Ela vai ficar virada aqui pra cima, tá? Vamos arrumar bem arrumadinho aqui. Tá bom? Assim, olha que linda, gente. Agora a gente vai fazer dois furinhos aqui pra passar a nossa fitinha de cetim, tá bom? Ó. Eu preciso, confesso pra vocês que eu não tenho furador, eu preciso comprar um furador pra ficar bem bonitinho aqui. Mas por enquanto a gente improvisa com uma faquinha mesmo, tá? Vou fazer um furinho aqui. Aí, quase desmontei a caixinha. Agora, com um pedaço de fita aqui, eu vou passar de trás. Eu vou deixar essa parte que foi colada, ainda não colou direito, ó. Essa parte que foi colada, eu vou deixar pra parte de trás. Então, eu vou passar a minha fitinha aqui com a ajuda de um lápis mesmo, pelo buraquinho. A ideia é que ela tem que passar pro lado de lá. Olha lá. Passou. Beleza. Agora, o outro lado também. Vamos passar pro lado de lá, tá? Desfia bem aqui do buraquinho. Pronto. Passou. Aê. Nós estamos aqui com a nossa fitinha pendurada. Vamos regularizar bem aqui a situação. Lembrando que você pode pôr o que você quiser aqui dentro, tá, gente? Desde bala, docinho, suspiro. Enfim, eu ainda não posso contar o que eu vou pôr aqui dentro. Eu ainda também não sei. E aí, eu pôr e não finalizo aqui com o laço. É lógico que se você saber fazer um laço bom, você faz um laço bom, né? Mas, assim, isso aqui não tá bom, não. Mas eu tenho que aprender a fazer um laço direito. A gente vem aqui e faz um lacinho, tá? E agora a gente vai partir pra fazer o aplique aqui, pra colocar aqui em cima, tá bom? Gente, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, tá, gente? Eu mostrei pra vocês esses adesivos que eu comprei no tema chuva de bênção, chuva de amor, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Vou pegar esse adesivinho aqui, tá? E vou colar num pedaço de cartulina. Opa! Se eu não perder, né? Vou colar, gente, num pedaço de cartulina aqui, tá? Essa ideia é pra vocês usarem retalho também, que vocês tiverem de papel, pra vocês terem um aproveitamento, tá? Colei aqui. Vou vir com a minha tesoura olho a olho mesmo, tá? E vou fazer o que eu fiz aqui, gente, ó. Tá vendo? Pra o adesivo ficar maior, gente, tá? Aí eu venho aqui e vou começar a fazer como se fosse uma pétala de flor, tá, gente? E aí a gente vai rodando, rodando. Olha que legal, gente, que efeito lindo que cria, tá? Num simples adesivo, tá bom, gente? E aí, olha que legal. Né? Agora o que a gente faz? A gente passa cola, gente, aqui atrás, ó. Passamos cola atrás do nosso adesivo, tá? E vimos aqui na nossa caixinha do lado frontal, que é o lado da frente, tá bom? E vamos colar, centralizar aqui e colar o nosso adesivinho de chuva de amor. Lembrando, gente, que vocês podem fazer o tema de vocês aí, da festa de vocês, tá bom? Se vocês quiserem um efeitozinho mais bonitinho, vocês podem puxar um pouquinho aqui, ó, tá? Olha aqui. Que lindo que fica, gente, olha aqui, gente, olha. As duas caixinhas, olha que coisa mais linda, gente. Eu amei, ficaram fofas, tá? E super baratas, gente. Elas ficam em pé, tá, gente? Por favor. Tá bom? Olha isso. Vamos agora, gente, para as nossas considerações e sinais da nossa caixinha, tá, gente? Uma folha de cartolina ou uma folha do papel Colosset, dá para fazer quatro caixinhas, tá bom? Independente do tema que vocês forem fazer, tá, gente? Eu acho que super vale a pena, porque para comprar realmente sai bem mais caro, tá bom? Então, e ficam super lindas, tá, gente? Você pode pôr o que você quiser aqui dentro, tá? Então, é isso, gente. Espero muito. Olha essa aqui, gente, que graça. Eu não apaixone nada. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, tá? E vamos para a nossa palavra do dia. E a palavra de hoje, ela está em Salmos, capítulo 125, que nos diz assim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Espero que essa palavra também fique no coração de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!